No segundo dia de sabatina promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí temas como transporte, educação, saúde, segurança e outros foram questionados aos candidatos participantes do evento através de 15 representantes das 48 comissões que fazem parte da OAB e o primeiro dos concorrentes ao cargo de governador a expor propostas foi o candidato Daniel Solon Se a gente garante a reforma agrária com o apoio da agricultura familiar aos acertamentos, com assistência técnica, com apoio ao homem do campo a gente resolve de imediato a questão da pobreza no campo a questão também da expulsão das famílias do campo que vêm aqui tentar sobreviver no Terezinho, nas maiores cidades e também a gente resolve a questão do problema do abastecimento do nosso mercado O candidato Zé Filho foi o segundo participante a defender propostas de governo no último dia de sabatina da OAB Resolveu o problema de uma vez por todas do HGV que ainda não está na sua totalidade não está atendendo na sua totalidade mas que nós já melhoramos muito com a implantação e com a inauguração da central de regulação de leitos que a Secretaria de Segurança a Secretaria de Saúde do Estado inaugurou já agora nesses quatro meses do nosso governo que as pacientes não precisam mais vir de uma forma aleatória do interior do Estado e já vem com a sua internação marcada Os critérios da realização da sabatina obedeceram ao discutido previamente com os representantes de partidos e coligações dos candidatos participantes Realmente as questões que pertinem aos interesses da sociedade foram levantadas aqui pelos membros da OAB e os candidatos estão sendo sabatinados e também questionados sobre os problemas que são importantes para a sociedade Cada um dos demais participantes da sabatina contou com três minutos de respostas aos questionamentos formulados pelos membros das comissões da OAB Educação, nós queremos alcançar 12 anos de escolaridade para quem tiver mais de 25 anos alcançar a condição de ter uma profissão seja ela de curto prazo de técnico de nível médio superior ter o domínio de pelo menos uma língua além do português isso vai ser uma exigência cada vez maior neste século dominar o mundo digital Um dos objetivos da sabatina foi firmar o compromisso da OAB em deixar registrado documentalmente as propostas de governo de cada um dos candidatos Nós deixamos claro que aqui a nossa proposta da sabatina é acima de tudo também conseguir deles o compromisso de que em sendo eleitos eles irão cumprir as propostas que a OAB está formulando através de nossas comissões de estudos previamente elaborados Essas propostas foram disponibilizadas para os candidatos 24 horas antes Então nós estamos confiantes de que todos sairão daqui com assinatura e um termo de compromisso para com a OAB